É isso aí galera! Hoje nós vamos pegar o material, aquele material do Reco Já na segunda parte, da segunda base do veio lá Do segundo veio mineralizado O orinho tá muito desce, tá saindo um resultado muito bacana E o que a gente pretende no vídeo de hoje? A gente vai iniciar lavando esse material Lavando ali o material aqui na nossa planta O Vantos ele já tá lavando Ele tava no terceiro saco O Vantos agora no finalzinho do terceiro saco E a gente vai continuar lavando esse material E a gente vai mostrar pra você o resultado final Depois vamos ensinar a fazer Vamos mesclar com esse vídeo Ensinando a fazer uma finalizadora E finalizar o material concentrado que vai sair daqui A gente vai ensinar a finalizar ele na finalizadora Fazendo a pesagem final Mostrando pra você o orinho na íntegra Então vem com a gente que o vídeo tá sensacional! Enxerga no canal Aperta o sininho Deixe um like Deixe um like Então isso aí gente Botamos a calha na inclinação um pouquinho maior Aproveitamos ali a queda d'água ali Que já cai da parte de cima O pão está indo na peneira O material vai sendo todo lavado Colocamos duas tralhas de contenção aqui Pro material ficar preso nos 30 centímetros da calha E depois nos próximos 20 E o que passar Eu creio que não passe nada Mas o que passar Fica nesses próximos 30 centímetros da calha aqui Então 30 primeiros 20 segundos E mais 30 centímetros Da parte de cá Na base de captação O Vans tá usando uma peneira Como classificação Aquele material ele vai juntar do lado aqui Que a gente vai levar esse material depois pra moer também Vai levar junto pro saco pra poder moer Então o Vans vai jogar na basezinha ali em cima E depois dali a gente já cata de novo Pra poder fazer também a parte de moenda desse material Já passamos 3 sacos O Vans tá no final do terceiro saco na verdade Tá ali no finalzinho do terceiro saco ali E assim a gente vai passando esse material Material do Reco Muito produtivo mesmo O material tá muito bonito Os indicadores são bem legais Bastante quartzo Bastante parte mineralizada Então assim O resultado que tá saindo daqui É um resultado muito 10 O resultado é assim já esperado Maravilhoso mesmo Do goldzinho O orinho que tá saindo aqui Desse material Lembrando gente A água ela tem que passar É muito interessante e importante Que a água ela passe por igual Em toda a sua calha Tá? Em toda a sua planta Em toda a sua calha A água ela tem que passar por igual Se ela não passar por igual Você perde Olha como é que ele dá o rebojo ali E faz o vórtex pra baixo Dá o rebojo e faz o vórtex pra baixo Então é muito importante Que você use as tralhas Que elas são que fazem o ouro Finalizar ali no final Da sua planta aí É muito importante mesmo Dando sequência aí Já mais Mais 3 sacos Que foram passados Então 3 primeiros Mais esses 3 6 Entre as vezes a gente passa Aí num total Mais ou menos Uns 10 sacos 12 sacos E leva esse material Pra casa Pra poder fazer Fazer a apuração Desse ouro aí Pra vocês terem uma ideia Numa finalizadora Mas o Vans tá jogando O material ali Então se você tiver vontade De ver como é que é feita Uma finalizadora O jeito que você pode fazer Aí na sua casa Pra você gastar menos E finalizar o material É nesse vídeo Que você vai ver Então fica até o final Gente Deixa o seu like Você que não é inscrito No canal Se inscreva Tem muita gente Que assiste A gente que não é inscrito Então se inscreva Pra que vocês possam Ficar por dentro aí Assine o sininho Pra continuar recebendo As notificações Então gente Vans tá ali jogando um resto Mais um pouquinho do material ali Depois a gente vai pegar Mais um pouquinho do material Do reto E vai continuar lavando Então a gente Pra não ficar maçante Não tem porque ficar Batendo nessa tecla Nessa tecla demais aqui A gente mostra pra vocês aí Depois faz a edição E mostra na sequência do vídeo A gente vai passar Dez ou doze sacos aqui E faz a finalização Desse material Pra vocês terem uma ideia Aqui gente Já passamos doze sacos Agora nós vamos pegar Esse material aqui Vamos levar ele Pra beirada aqui Aqui é feita a retirada Das tralhas O Vans vai tirar A próxima ali A gente tira a grade A chapa expandida E agora aqui gente Tá todo o nosso material Precioso Todo o nosso gold Ele tá nessa basezinha Aí ó Os carpetes Já estão bem cheios A gente agora Enrola o carpete A gente vai enrolar Esse carpete agora Eu vou dar um pouquinho Uma breve bateada Tá Eu vou dar uma breve bateada Nesse material Vamos enrolar o segundo Carpete aqui agora Eu vou dar uma breve bateada Nesse material Vou jogar no balde E vou levar pra casa Esses dois carpetes aí Material de doze sacos lavados Vamos levar pra casa E mostrar o resultado Pra vocês na finalizadora Então se você quiser ver Esse resultado Continua com a gente aí Isso aí galera Eu vou ensinar vocês hoje A fazerem uma finalizadora Tá gente Eu tô aqui com uma chapa É uma chapa até bem fina Chapa dessa comum Que nós utilizamos geralmente Pra poder fazer calha Até essa calha de casa mesmo Só que ela não pode ser Tão fininha Porque senão Ela não vai suportar a dobra Mas é uma chapa mediana Eu não lembro a espessura exata Dessa chapa não E eu também tô sem fita Aqui agora pra medir Mas depois eu vou medir pra vocês A chapa ela tem 60 centímetros Tá De largura Isso eu sei Porque na hora que eu peguei ela Eu sei que ela tem 60 centímetros de largura Ela tem 60 centímetros de largura E ela tem Um metro de comprimento Tá Ela tem um metro de comprimento Até esses furos aqui Eu vou usar elas Até os furos Essa parte aqui Vem dizer Eu vou descartar Então eu vou fazer uma dobra Com 30 centímetros de diâmetro O meio né O meio terá 30 centímetros Sendo que As laterais As laterais dela Eu vou colocar com 10 centímetros Então 30 centímetros O meio Com 10 de cada lado O resto da sobra Porque ela tem 60 centímetros O resto da sobra Ou eu descarto Ou eu tiro pra outra coisa Aqui A gente vai mostrar pra vocês Esse sistema Por exemplo Aqui no sistema mais robista Um metrozinho aí De comprimento Por 30 centímetros De largura Mas que já dá pra vocês Finalizarem aí Um balde Dois baldes Por hora Tranquilamente Nesse tipo de sistema Então vem com a gente Aqui gente Eu estou fazendo Já fiz a marcação Fiz a marcação aqui No caso Os 30 centímetros Aqui de largura Da chapa Então a parte aqui Agora eu vou virar Que vai ficar 4 centímetros E pouquinho Aqui da borda 4 centímetros E pouquinho Ali da borda Do lado de lá Eu vou utilizar Esse gold small Que eu já tenho aqui Um gold small Usado já Que eu tenho Pra poder fazer A basezinha de finalização Você pode usar também Aqueles tapetes de carro Sabe Funciona super bem Mas eu vou utilizar Esse aqui O gold small Que fica muito bacana Só que pra usar o gold small A gente precisa fazer Um preenchimento Uma colagem Com EVA emborrachado Então eu tenho aqui também As minhas chapas De EVA emborrachado Que vai me auxiliar aí Na confecção Do carpete de finalização Então eu vou fazer Com o gold small E com os EVAs Um carpete de finalização Que será feito Esse aqui é o gold small Você vê que ele é furadinho Ele é tudo vazado Então o que a gente precisa fazer A gente precisa Impermeabilizar ele embaixo Precisa fechar ele a parte de baixo Então nós utilizamos aqui O EVA Emborrachado A partir de agora Esse carpete Ele ficou emborrachado Entendeu O que não permite Que o ouro Ele passe mais Pro lado de baixo O que que isso vai me facilitar Quando eu colocar Esse carpete Na finalizadora O ouro Ele é obrigado A ficar todo Nesses raminhos Eu vou ligar O fluxo de água Vou concentrar O fluxo de água De forma que só O material pesado Fique grudado E todo o resto Do material Vai embora Entendeu Então isso aqui É estilo aqueles carpetes Que você compra Ripadinho Aí importado Que você paga Uma fortuna Você pode fazer Ele simplesmente Aí Com o gold small Emborrachando A parte de baixo Muito fácil Com EVA Agora o gold small Já está tudo Impermeabilizado A partezinha do fundo Já não é vazado mais Então o gold Ele é obrigado A ficar nessa base Essa parte de trás Aqui gente A parte de trás Aqui Eu vou ter que fazer Um furo Só que eu não trouxe Minha serracol Para fazer um furo Grande o suficiente Para colocar Esse tubo Esse tubo Ele tem que entrar Na parte de trás Aqui Esse tubo Ele vai entrar Na parte de trás Onde eu posso Colocar depois Uma conexão Aqui para ele poder Diminuir Ou aumentar A boca Entendeu Aí nessa parte Daqui Que é a parte De dentro Ali Parte do caimento Aqui na parte De dentro Ali A água Ela vai voar Toda nessa base Nessa chapa Entendeu Ela vai O cano Vai estar aqui Dentro Aqui O que obriga A água Daqui Ela voa Todinha Nessa chapa E ela escorre Por igual Na chapa Quando ela escorre Eu ainda vou abaixar Um pouquinho mais Essa chapa Quando ela escorre Por igual Nessa chapa Ela desce Toda por igual Aqui No carpete E vou jogando Ela aqui Tranquilamente Ela vai ser Lavada Vou jogando Ela aqui Ela vai sendo Passada ali Pelo Pelo material E todo E todo material Precioso Gente Que tiver Aqui Nesse Nesse Concentrado Ele vai Ficando Aqui Na Base Do meu Carpete Tá Depois a gente Joga Numa bateia Só pra poder Concluir A finalização Do material Mas aí Já vai Estar 80% Do material Já vai Estar Bem dizer Finalizado Já dá pra ver Um dos Fagulhinhos Aqui Tá Gente Esse aqui É um Fagulhinho Do gold Aqui Também É um Fagulhinho Do gold Ali Ali Olha lá Um Fagulhinho Do gold Ali Agarrado Aqui Tem outro Outro Aparecendo ali De acordo Que eu vou Mexendo Com a mão Boda Na água Ele vai Tudo Aparecendo Ali Aqui Tem bastante Aqui Ali Eles vão Tudo Descer Pra base Zinha Que vai Dar pra A gente Ver Depois Bem Legal Eu vou Continuar Passando Aqui O O gold Ali Já Grudado Tem bastante Aqui De badareia Tem mais Mas é que Na hora Que eu for Limpando É que vocês Vão Ver O Resultadinho E toda A areia Vai Embora Lá Embaixo Eu coloquei Uma Bateia Tá Gente Tem que Ter Uma Bateia No Final Porque Quando Esse Material For Limpo Ele Tem que Estar Passando Na Bateia Lá No Final Para Poder Limpar Se Você Por Acaso Perder Alguma Sendo Pego Todo Sendo Guardado Pela Bateia Então A Bateia Acaba Pegando O Que Acaba Passando Debalha Essa areia Tem mais Tem muita Pracima De passar É que Tem que Passar Devagar Para não Ficar Amassante Quero Mostrar Para vocês Aqui A Capacidade De Limpeza A Vazão Da Água Aqui Como A gente Não Usa Nada O Controle De Vazão De Água É Muito Importante Aqui Eu estou Improvisando Eu estou Segurando A mangueira Mas Esse procedimento Está errado Só para mostrar Para vocês O procedimento Tem que Ficar De lá De dentro Igual Eu expliquei Porque Ele tem que Bater Aqui Ele está Descendo Por igual Mas Isso Tem que Acontecer Normalmente Ele tem que Bater E descer É isso Que tem Que Acontecer Ele tem Que Descer Assim Cair Na Calinha Completo Para ele Poder Fazer Essas Lavagens Aqui Agora Está Fazendo A Lavagem Ali Tem uns Granulados Bem Bonitos Podem Ver Que O O O Ele Fica Parado A Areia Às vezes Tampa Ele Olha o Movimento Como A areia Vai Fazendo Para Poder Sair E o Ouro Vai Aparecendo De acordo Que Você Vai Tirando A areia Então Assim Galera Tinha Pouca Eu Botei Pouca Cola Tá vendo Usei Pouca Cola Aqui Nele Ele Acabou Soltando Mas O Interessante É Que Ele Não Soltou Enquanto Ele Estava Fazendo Trabalho Dele Tem Pouca Cola Mas Soltou Mas Vamos Ver Agora O Resultado Final Desse Material Aqui Se Foi Bom Se Foi Ruim Vamos Ter Mais Já Dá pra Ver Bastante Resultadinho Ali Ó Os granuladinhos Bem Bom Ali No Meio Ali No Ladinho Aqui O Ouro Pó Ali O Talco Na parte Debaixo Ó Vim Bom Ali Já Aparecendo Partezinha Debaixo Aqui Também Ó Ouro Bonito Aparecendo Ali Base Embaixo Aqui Também Ó Perto Da Base Da Bateia Aqui Ó Bastante Oriental Eu Creio Que Um Sei Lá Pelo que Eu tô Vendo Aqui Uma Grama e Meia Duas Vou Finalizar Ele Pra A gente Tinha A Certeza Galera Como é Que Ouro Ouro Fica Todo Ali Na Base Zinha Ali Esse Ouro Fica Mesmo Tem Um Cadinho De Ouro Também Coisa Linda Tudo Tudo Na Bateria Aqui É Curo Fininho Ali Junto Caria Negra Coisa Linda Dá Mais Uma Sopradinha Pra Ele Dar Uma Juntada Controla Essa chama Aqui O fogo Vai Fazer Ele Brilhar Bem Mais Olha A Quantidade Bem Bonito Olha Tem um Cadinho De Areia Ali Mas Bem Resumido Já Todo Esse Material Vou Botar A mão É Claro Que Tá Muito Quente Mas Todo Esse Material Pouquinha Areia Só Muito Material Mesmo De